Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lele Play e hoje eu estou aqui no Assassinos vs. Xerifes com a... Larissa! Tá, gente. Morri. Nossa. Misericórdia. Você é xerife? Ah, não. Tá, gente. Ô, tem coisa que eu faço essas coisas? O quê? Comprar? É. Eu acho que tem, mas eu só consigo equipar uma, mas daí eu não comprei. Como é que será que compra? Aí eu não sei, mas... Gente, aqui vai ter xerife. Aqui sempre tem xerife, ó, gente. Olha aqui a cauta... Nossa, Larissa, eu vi isso, hein? Nossa, eu também. Vocês são muito próximos. Tá. Tá, né, Larissa? Gente, se vocês gostam de vídeos como esse com a Larissa, já deixei bastante like. Mas então, Larissa, você acha que hoje a gente ganha? Não. Nossa. Esse time até que tá bom, eu acho. Eu já matei uma pessoa. Eu já matei uma pessoa. Matei duas pessoas. Eu tô me sentindo uma profissional. Eu tô me sentindo uma fracassada. Aqui, ó, gente. Eu tô me sentindo aqui. Ei, não. Ai, eu tô perdendo vida. Eu ia falar que eu tô perdendo dano, mas eu tô perdendo vida. Aqui, ó. Mata. Ai, não, não, não. Eu sou o rei. Mata, mata, mata. Tá. Não, morri. Que triste. Ah, você está aqui. Ai. Tô fazendo uma língua. Verdade, Lali. Eu acho que a gente não vai ganhar, não. Vai, Lali. Vai, Rai-le. Rai-la. Vai, Rai-la. 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 Isso. Eu vou abaixar um pouco o volume do jogo aqui. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Desculpem se eu fizer... Se a Larissa fizer vocês ficarem surdos aqui. Mas... Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Que é essa florzinha aqui, ó. E eu também quero mostrar o meu novo amigo. Jefferson. Jefferson. Esse é o Jefferson, gente. Ele é muito legal, né, gente? Eu sei. Muitas pessoas gostam do Jefferson. O Jefferson, ele é bem legal. Ele é muito legal. Ele não fala nada, gente. Ele é bem antipático, mas... Tá. Ronde. 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 Eu tô morrendo de tiro. Não. Eu não gosto. Não, não. Vamos ficar aqui em xerife, Larissa. Sim? É... Murder. Gente, não liga. É por causa que a Larissa não aceita perder. E ela fica querendo mudar de time só porque o outro time é melhor. Verdade. Meu Deus, essa garota... Tá. Vou tentar. Viu, Larissa? Você sempre equipa. Você sempre ocupa o último lugar. Não, a culpa não é, mas... Qualquer coisa não sai, Lê. Não, a culpa é sua sim porque você nunca aceita perder. Ah, sei que eu não aceito perder, só que a culpa não é. É, sim. Não é. Tá, gente. Tá. Tá, tá, tá. Não. Do nada veio... Do nada veio esse negócio na minha mente. Coca-Cola e espumante. Gente, não dá pra matar esse menino. Aê, matei. Gente, olha aqui, gente. Epa, 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 epa. Não, 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 não. Gente, gente, gente. Eu não sou mais do mal, agora eu sou do bem. Então, então você virou murder de novo? Não. Só cheirinho. Eu sou do bem. Murder não do mal. Não. Ah, é? Sei lá, né? Tá, 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 tá Ah, guria, tá estragando o plano. Gente, a girl tá estragando. Morri. Você está muito próximo de uma Espanha. Que chato. Gente, onde será que tá a Larissa? Caraca, meu nome. Oxi. Você virou ou você já é? Não, sério. Tipo, diz sim. Não, mas então você já é, noob. Igual você. É, eu sei. Eu não posso falar nada, porque eu também sou, né, gente? Sai, sai, sai. Meu Deus. Estou muito de mal com essa pessoa aqui. Não, não eu, tá, gente? O Miguelinho. O que que é, gente? Pião. Toma. Me sinto uma profissional, depois de ter feito isso, gente. Gente, eu sou muito profissional. Vai lá, Miguelita. Eu não sou camper, gente. Eu apenas sou su... Eu não sou camper. Eu apenas sou su... Eu não sou camper. Apenas sou cuidadora. Larissa. Gente, bora ter vingança. Agora vai ter vingança. Oi. Sim. Ai, ué, ué, e de novo. Não, do nada. A Larissa começa a cantar no vídeo. Berrar pra falar bem a verdade, né? Nossa, gente. Vocês viram o que que eu fiz? Ô, até dá pra mandar pro filme das chelices. Tá, gente. Bora ver. Não dá. Tristeza. Calma, gente. O Tata Lula. Eu sou o rei. Oi, pessoinha. Oi, Miguelito. Morri. Que raiva. Que raiva, né? Sim, eu não imaginei. Não me importo. Rei, só serve pra ficar aquela coroinha lá e a gente sabe onde está a pessoa. Só para isto. E o rei que a gente joga meus poderes lá na base. É. Na Espanha, no caso, sim. Espanha, me lembra espanhol. Será que eu sei falar espanhol? Gente, eu sei falar espanhol. Olá, idios, erde, idias. Me ferrei, amigos e amigas. Não, gente. Eu não sei não, tá? Eu só tava imitando um meme mesmo. Adeus, espanhol. Não. Tchau, tchau, piau, piau. Nossa. Eu tava fazendo a minha festa. Chega, a pessoa estraga tudo. Gente, eu tava querendo mudar de time, mas tá cheio. Ai, mano, que susto. Gente do céu. Água. 80 anos depois, essa partida acaba. Olê. Oi. Gente, vocês querem ver. Gente, olha aqui. Eu estou aqui. Água. Do nada. Água. Olha lá. Eu tô de mal com o Água. O Água já me matou 800 vezes. Tô falando do Água ao Chino. Água. É água. Falando... 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 Tá. Não consigo. Meu Deus. Eu matei a pessoa e morri ao mesmo tempo. Meu Deus. Que confusão. Que confusão. Cabeça de cachorro com asa de pavão. Gente, eu canto incerto. Vale, eu canto incerto a música. Como que é? Faz tempo que eu não escuto. Não, é... Não, aquela parte. Que confusão. Que confusão. Cabeça de cachorro com asa de pavão. Não é asa de pavão? É de dragão. Tá. Dá na mesma. Eu acho que combina mais pavão. Porque... Pavão é mais reconhecido pelas asas do que dragão. Porque dragão... Dragão... Não... Não tem muito a ver, né? Eu acho que... Virei do seu time, né? O quê? Eu virei do seu time, né? Não preciso mais batalhar. Tá. Eu não sei se o pessoal estava vendo a tela, né? Mas... Cabeça de cachorro com asa de dragão. Um dia um macaco... Não. Cabeça de cachorro com asa de dragão. Não. Um dia um macaco se casou com uma borboleta. Nasceu um borbolecaco e uma macacoleta. Que confusão. Que confusão. Cabeça de cachorro com asa de dragão. O pavão é esse. Lali, eu acho que a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Porque eu acho que vai demorar um século para acabar esta... Não. Então vamos tentar acabar esta partida ainda, então. Olha, gente. Eu já matei 22 pessoas. E a Larissa matou 6. Gente, o celular... Calma. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai... Ai, Ruyoshino. Ai, Ruyoshino. Ai, Ruyoshino. Cadê a Ruyoshino? E no canal da Larissa. Eu vou deixar o canal da Larissa aqui no nome deste vídeo. Vou te marcar neste vídeo, Larissa. Tá. Vai, moça. Você cuida desse homem. Pião. Poxa. Poxa. É você, Lali. Eu morri? Aham. A rainha, no caso mesmo. Ai. Ah. Gente. Gente, eu me sinto muito profissional. Gente, eu me sinto muito profissional. Muito mesmo. Gente. Eu falei, eu me sinto, mas eu não sou, mãe. Vou lá, porque eu tô comendo. Meu Deus. Agora eu tô comendo. Lali, acho que... Agora eu tô comendo. Lali, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Aham. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o seu like. E se inscrever no meu canal e no da Larissa. Jefferson. O Jefferson quer falar com vocês. Gente. Se inscreve no meu canal também. Brincadeira, eu não tenho canal. Gente, olha como eu sou linda. Olha o meu corpinho. Olha os meus pés. Eu tenho três pés, gente. Eu sou inormal. Tchau, gente.